A lei foi aprovada na Câmara Municipal na última segunda-feira e proíbe a soltura de fogos de artifícios que causem poluição sonora, como estouros e estampidos na área urbana de Barretos. Segundo o autor da lei, o vereador Paulo Correia, fogos de artifícios com barulho fazem mal para pessoas enfermas, idosos, autistas, crianças, bebês e também para os animais. Célia é dona do Yorkshire Luig. Ela fala sobre as reações do cachorrinho quando escuta o barulho dos fogos. Ele entra debaixo da cama, nervoso, ofegante. Acho que deve ficar muito, deve doer muito a orelhinha, o ouvidinho dele, né? Porque acho que é isso que afeta nos cachorros, né? Principalmente lá na rua onde eu moro, que eles vivem soltando aqueles foguetes, aquelas coisas lá. E ele fica muito assustado. Muito, muito, muito. Ele entra debaixo da cama, assim, no quarto, mas não sai de lá para nada. Para nada, o barulho assusta muito ele. Maria Cristina tem vários animais. Cachorros, porquinhos da Índia, coelhos, pássaros e gatos. Ela afirma que todos sofrem com o barulho dos fogos. Sofrem muito, os pássaros, coelhos, porquinhos da Índia, o gato, os cachorros. Sofrem muito com os fogos, ficam assustados, desesperados e demoram depois retornar ao seu estado normal. Então é muito ruim mesmo os fogos. Adorei, achei ótimo, achei que até demorou. Foi muito bom ter acontecido isso, essa lei, porque eles merecem, porque eles fazem parte da nossa vida, como da nossa família mesmo. Esta veterinária explica por que os animais reagem negativamente ao barulho dos fogos, o que muitas vezes pode, inclusive, causar acidentes fatais. Na verdade, o estampido é muito forte. Os animais ouvem cinco vezes, às vezes até dez vezes mais que nós. Então é um desconforto absurdo. Dói o ouvido, dói o tímpano. E num movimento de tentar se livrar da dor, ele não tem mão para abafar como nós. Nós fazemos isso, né? Se eu ouve um fogos para estourar, ele está assim, a gente faz assim. Ele leva a boca. Então o que estiver perto dele, ele vai morder numa defesa. E a mão do dono geralmente está ali. Entendeu? Então, ah, meu cachorro me mordeu, meu amigo de tanto tempo. Mas solta fogos perto dele, ele entra em pânico. Eu tenho um cão na minha casa dessa forma. Eu tenho que abrir a porta e deixá-lo entrar dentro dos quartos, porque ela morre do coração. E pode morrer de infarto. Pode infartar. É uma judiação. Ele pode se enforcar com uma coleira, né? Ele pode saltar de uma altura que realmente não tem chance para ele, ou se quebra inteiro. Então, só coisa negativa. Os fogos são lindos, mas só o visual dele já nos contempla. Não precisa do barulho. Por favor. Em Barretos, apenas uma loja vende fogos de artifícios. São mais de 65 anos de atuação na cidade. O proprietário, que sempre trabalhou no ramo, comprou a loja há mais de 35 anos. E está muito preocupado. Ele afirma que a lei vai prejudicar, e muito, as suas vendas. Do jeito que é a lei, eu não tenho para quem vender. Se eu não vender para o povo aqui, a cidade, eu não tenho para quem vender. Então, esse aqui é o meu ganha-pão. Será que 65 anos que existe essa loja, a gente vem com os impostos em dia, com tudo em dia. A gente faz tudo para trabalhar do jeito que pode trabalhar. Tudo que a lei existiu, eu fiz aqui. Para mim, não vender para um menino de melhora. Eu não vendo. Tem de ter 18 anos. Então, eu só vendo. E se eu sentir que a pessoa não tem condições de soltar um fogo, eu não vendo. E quase todo mundo que eu vendo, eu explico. Olha, gente, olha. Encaixa dois e tudo. Então, oriento. Então, oriento. Então, eu quero ver. Então, eu vou colocar.